As imagens do circuito de segurança da rodovia BR-050, no município de Campo Alegre de Goiás, mostram o veículo desgovernado. Repare que um carro de passeio aguarda na praça de pedágio quando é atingido em cheio pelo caminhão carregado com desodorantes. Uma grande explosão é vista no local. O desfecho trágico para um acidente que poderia ter sido evitado. Imagens feitas por outros caminhoneiros mostram que o motorista do caminhão dava sinais de que algo estava errado. Quase tombou de novo ali. Já vai sair da pista de novo, ainda está em zigue-zague. A PRF não atende, só dá rede ocupada. Estou tentando contato até mesmo para guardar a vida do colega que vai à frente aí. Ele já está saindo pela direita, galera. Quase agora ele entrou pelo canteiro. A gravação tem quase oito minutos. Por rádio, outros caminhoneiros tentam entender o que estava acontecendo. E planejam uma abordagem. Mas não deu tempo. O acidente aconteceu logo depois. O caminhoneiro se desespera. Explodiu, rapaz. Deve ter matado a mulher da Gabina, ô meu senhor. É o cara que matou o outro rapaz do caminhão também lá. Está explodindo, meu bem. Está acabando com tudo aqui. Está pipocando tudo. Oito funcionários da praça de pedágio ficaram feridos. Dois continuam internados em estado grave. Quatro pessoas morreram. Reginaldo Júnior, de 40 anos, a mulher dele, Marielle Mendes, de 26 anos, e o filho, Cauã, de apenas dois anos, tinham saído de Brasília com destino a Coromandel, em Minas Gerais. O caminhoneiro é Eusébio Santana, morador de São Paulo. A polícia investiga as causas do acidente. Essas causas do motivo que levou ele a colidir com a estrutura, elas vão ser levantadas depois pela perícia. O que nós temos de concreto são os fatos que ele colidiu. Agora, o motivo que levou a acontecer esse acidente, nós ainda não temos.